Você que já acompanha o canal já percebeu, já notou que todo domingo a gente traz histórias correlatas a navios ou a marinheiros, certo? Certo, até hoje. Nesse vídeo desse domingo, nós vamos tratar de navios e marinheiros. Só que não são navios nem marinheiros da marinha de guerra ou marinha mercante, mas sim navios e marinheiros da Força Aérea Brasileira. Sim, você ouviu bem, da Força Aérea Brasileira. Na época era denominada como Aeronáutica Brasileira. E aí, já conhecia essa história? Vamos lá conhecer? As duas unidades de navios-tanques que foram adquiridos para servirem à Força Aérea Brasileira, até então denominada como Aeronáutica, eram da classe Metal-I. Esses navios tinham a característica de transportarem exclusivamente gasolina. Daí da sua classificação Alfa Oscar Golf, referente a Gasoline Tanker. Esse tipo de embarcação era consideravelmente menor do que os outros tipos de navios-tanques que foram utilizados pelos norte-americanos e japoneses no teatro da Guerra do Pacífico. Esses navios dessa classe eram menores por dois motivos muito lógicos e simples. O primeiro era o grande risco de transportar gasolina em tempos de guerra. Gasolina, sendo altamente explosiva, se tornaria um potencializador a caso um ataque fosse feito em uma frota. Então, um atacante atacando um navio desses, com gasolina e o navio sendo grande, o combustível iria explodir, fazendo com que um estrago muito maior fosse feito em um comboio, por exemplo, de navios cruzando um oceano. E o segundo motivo está ligado a isso. Os navios dessa classe, esses navios aí, eles não foram desenhados para transportar combustível em comboio. Eles atendiam a estações costeiras. Eles atuavam na distribuição de gasolina entre pequenos pontos de distribuição. Por exemplo, aeródromos, campos de pouso, operação de aeronaves no Pacífico, entre pontos de abastecimento de viaturas. Eles não andavam nos comboios cruzando os grandes oceanos. Assim, o Brasil, através do Ministério da Aeronáutica, adquiriu dois veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ambos condecorados por ações no teatro da Guerra do Pacífico. O primeiro navio a ser adquirido pelo Brasil foi o ex-USS Class Canine Alpha Oscar Golf 63, que em Terras Tupiniquins foi rebatizado como navio tanque rasa, tendo recebido da FAB o indicativo de amurada Romeo India Uno. Na marinha, quando incorporado definitivamente a esquadra, passou a ser denominado como Golf 19. O segundo navio adquirido foi o ex-USS Guadalala Alpha Oscar Golf 28, que aqui passou a ser chamado de navio tanque rijo, tendo na FAB recebido o indicativo de amurada Romeo India 2. Na marinha, era o Golf 18. Como já citado, ambos foram adquiridos pelo então Ministério da Aeronáutica, no ano de 1947. Nesse ano, foram publicadas tabelas de uniformes para os civis embarcados em navios da Força Aérea, o que levava a crer que as duas unidades seriam operadas também por servidores civis. Na marinha tem um ditado, o mar é da marinha e a marinha é do mais antigo, entendedores entenderão. Mas, como os navios estavam no mar, logo a marinha entendeu. Se está no mar, é da marinha. E assim eles foram incorporados à esquadra brasileira no dia 15 de dezembro do ano de 1948, sendo então operados pela Marinha do Brasil como navios de transporte de combustível, ou seja, navios tanques. Existem registros, também do ano de 1948, indicando que nos navios do Ministério da Aeronáutica serviriam militares da FAB, da Marinha, bem como servidores civis, sendo que todos estavam submetidos ao regulamento de continências e a ordenança geral para o serviço da armada. Os navios tanques, rasa e rijo, não eram grandes. De comprimento, mediam 67 metros e 21 centímetros. Possuíam uma boca de 11 metros e 28 centímetros, com um calado de 3 metros e 96 centímetros. Suas velocidades eram na ordem de 13 nós, equivalente a 24 quilômetros horários. Diferente dos atuais navios tanques militares, que são desarmados, seguiam a máxima americana de pôr armamento aonde tivesse espaço. Assim, contavam originalmente na terra do Tilsan com um canhão de 76,2 milímetros, dois canhões Bofors de 40 milímetros em um reparo duplo e três metralhadoras Oerlikon de 20 milímetros, estas de reparo singelo. No Brasil, não contavam com armamento. Como capacidade de carga, podiam transportar 12.100 barris de combustível, ou seja, 1.923.746,3 litros. O navio tanque rasa navegou até o ano de 1970 pela Marinha do Brasil. No ano de 1970, ele deu baixa e foi adquirido em um leilão pelo armador Brasil Mar. Pelo Brasil Mar, ele navegou como um navio de transporte de combustíveis até o ano de 1995. No ano de 2015, eu encontrei reportagens que registravam que o então ESSO Itajaí, como foi rebatizado o RASA pelo armador Brasil Mar, estava ancorado ou atracado, a reportagem não traz o certo, no rio Guaíba, na cidade de Porto Alegre. Eu até pedi para um campanha, um amigo de turma, numa pesquisada se encontrava o ESSO Itajaí, ou seja, o RASA, por lá. Até hoje ele não me deu o pronto dessa missão. Se você é de Porto Alegre e sabe onde tem esse navio e puder compartilhar a foto dele, algum registro, por favor, adicione aqui nos comentários. Já o Rijo também deu baixa no ano de 1970. Só que o registro do final do Rijo, o que aconteceu com ele, não é muito claro. Existe uma citação no navio de guerra brasileiro, citando que ele possivelmente fora vendido para um armador também, igual o RASA. É sendo até renomeado como Raposo Tavares ou José Raposo, algo assim. Existem divergências. No NGB, cita José Raposo. Existem outros registros que citam como Raposo Tavares. Nos registros norte-americanos, é mencionado que o navio foi desmontado no mesmo ano. Não existem registros e nenhuma plataforma de busca sobre José Raposo ou Raposo Tavares com o mesmo tipo e finalidade de embarcação contemporâneo ao ano de 1970 ou anos póstumos, o que leva a crer que o Rijo, de fato, foi desmontado. E assim se encerra mais esse episódio de Navios e Histórias, onde a gente sempre fala de navios e marinheiros. Só que dessa vez foram navios e marinheiros da Força Aérea. A CIDADE NO BRASO